E o sábado foi movimentado nas lojas, aquelas que vendem material escolar. É aquela máxima de que o brasileiro deixa sempre tudo para a última hora, se confirmou mais uma vez. E aí pais e filhos enfrentaram filas para garantir a lista fornecida pelas escolas. Fim de semana de carnaval e dá uma olhada nessa fila. Em pleno feriadão teve muita gente que saiu de casa para comprar material escolar. É que as aulas na rede municipal já começam na quarta-feira. Aí o bloco dos compradores de última hora encheu esta loja de departamentos. Última hora, estava atrapalhando e cheguei agora. Deu para encontrar tudo o que estava precisando? Deu para encontrar tudo. E não pense que foi só para comprar um ou outro item que faltava. As cestas estavam cheias. O Marcos veio com a lista em mãos para comprar tudo o que está nela. Ou pelo menos tentar. Acabamos de chegar, vamos fazer um orçamento primeiro, ver o que é mais viável e depois vamos comprar. A procura pelos materiais foi tanta que algumas prateleiras já estavam quase vazias. Haja estoque para repor. Está dando para encontrar o material escolar aí na última hora? Sim, sim, bastante. Está muito bom os preços, está muito bom. Se a variedade ainda está a contento, como será que estão os preços? Quem pretendia economizar com os materiais este ano, teve que pesquisar muito. Porque a alta dos produtos do segmento escolar foi de mais ou menos 10%. Mas e quem deixa para a última hora e não tem tempo para pesquisar? Aí entra um detalhe bem importante. A promoção. Mochilas e cadernos tiveram os maiores descontos por aqui. Justamente eles, que costumam ser os vilões da lista. Os descontos melhores são nas mochilas, né? E também tem bons cadernos também com preços muito bacanas. Aí até vale a pena encarar essa muvuca toda. Está valendo a pena. O preço está bom. Está bem acessível o preço. A criançada, é claro, acompanhou as compras de perto. Já tinha gente com a mochila nas costas. Será que a vontade de voltar para a aula está tão grande assim? Bastante. Como é que foi? Veio comprar o material hoje, encontrou tudo. Seu irmão ali, o mano já está com a mochila nas costas. Todo mundo ansioso. Para os pais, passada essa tarefa nem tão simples, as sacolas cheias são esperança de que este seja um ano produtivo na sala de aula.